O maior corredor de exportação da América Latina. Ela liga a capital paulista e a região do ABC com o Porto de Santos. Movimenta mercadorias do Brasil inteiro. Soja, açúcar, milho e contêineres são algumas das cargas que passam por aqui. São quase 60 quilômetros de extensão, com um fluxo diário de 100 mil veículos, entre caminhões e carros de passeio. O sistema Anchieta Imigrantes, pela sua localização geográfica, tem o problema da neblina. Então, com neblina, baixa visibilidade, tem que reduzir a velocidade mesmo, andar devagarzinho, segregado naquela faixa de rolamento. Se tiver que mudar de faixa, sinalizar com muita antecedência. Aliado à sinalização segura e um comportamento seguro, a viagem tranquila está garantida. São pouco mais de 10 quilômetros de serra na rodovia Anchieta. O trecho de descida possui duas rampas de escape em casos de emergência, como falta de freio, por exemplo. Uma caixa de brito está localizada no quilômetro 42 e a outra no quilômetro 49. São similares às antigas áreas de escape das competições automobilísticas. Essas duas rampas já evitaram 786 acidentes nos últimos anos. Já aconteceu comigo, de ter que jogar lá para poder não... para não acontecer. Mas ajudou. Ah, é um trecho de serra muito perigoso, né? Mas descendo com calma, tudo, freio revisado, não tem tanto perigo, não. Só que ela não perdoa erro, não. Esse é o viaduto que dá acesso ao porto pela avenida Perimetral, em Guarujá. Possui um grande fluxo de caminhões no cruzamento com a Rua do Adubo, que liga a rodovia Cônego Domênico Rangoni. Melhorou bastante o fluxo ali, na Rua do Adubo? Melhorou, mas o problema ali, o que está acontecendo na Rua do Adubo? Enquanto tem aqueles paralelepípedos mal feitos, que você não consegue acesso a 20 km por hora, porque ali é um abandono total, né? Eles melhoraram o acesso, mas não dão a manutenção na rodovia. Nas imediações do Porto de Santos, a principal dificuldade tem sido encontrar vagas de estacionamento para caminhões. A gente vive na cidade, um dos maiores portos da América Latina, e é proibido parar caminhão. Eles não dão um estacionamento para você guardar o caminhão, para você sair para resolver entregar uma nota, resolver algum problema. E quando você estaciona, os caras vêm para te tirar, porque você não pode parar. Você pode rodar a área do porto todinha, que o que você vai mais encontrar é a área de proibido estacionar. É uma área portuária que você não pode parar caminhão. A gente tem um projeto de um estacionamento, que a gente vem preteando junto à Prefeitura, junto à CODESP, ao próprio SPU, né? Uma área que pudesse estar estacionando os caminhões da região. Os da região e os que vêm de fora, né? Os da região é bom que não vai mais ficar parado na rua, né? E aí não vai estar ocupando espaço, que os outros caminhões vão estar vindo de fora e vão estar estacionando. Hoje não tem um em parar caminhão no Porto de Santos, né? E também os caminhões que vêm de fora, que o cara está agendado para descarregar uma BTP, vamos dizer assim, né? E o que a gente consegue? A gente vê um lugar para ele parar, para ele aguardar o tempo para ele poder entrar na BTP, que não seja na via. Então esse estacionamento para a gente hoje seria ou a solução dos nossos problemas ou pelo menos 90% a solução, né? O Ellington Rocama para o Brasil Caminhoneiro. Salve, galera! Para acompanhar todas as novidades do nosso canal, é só se inscrever e ativar o sininho. Aí toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. E curta os vídeos, clique no joinha aí embaixo, que você ajuda a gente, tá legal? Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!